Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar. Então me conta essa fofoca, viado. Olé! Aê! Aê! Ia falar uma palavra. Boa! Caralho! Buceta! Tira a criança da sala, me conte uma fofoca no ar. Por que a gente começou o programa assim? Vai saber, né? Vai saber. Segunda, quarta e sexta, sexta-feira em... Vídeo! E quarta-feira para oreladores e apoiadores! Eita, gente, são as viadubrais da podosfera, né, gente? Danado! Ih, seu danado! Seu danado! Seu danado! Seu danado! Sextou, se você tá trabalhando, você é trouxa! Trouxa! Não, você mantém seu trabalho, gente, pelo amor de Deus! Não, Mona! É disfarçar que tá trabalhando! Não é pra dar tudo de si! Não é pra estar trabalhando de verdade! É, não é pra dar tudo de si! Não é pra meter um atestado! Meter atestado, a gente mete atestado na segunda-feira, que já emenda tudo! Não, segunda-feira é muito na cara também! Ah, é? A pessoa aprontou no fim de semana! Um atestado é que dia, então? Mona, você que meteu atestado, não tô falando nada de atestado! Pra mim, atestado é quinta-feira, emenda com a sexta! Atestado é quarta-feira, você fica em casa ouvindo o episódio do Me Conte! Boa! Melhor ainda! Emenda quinta e sexta, então também! É, Mona! Pega uma boa conjuntivite, então três dias! Pois é! Conjuntivite! O Eduardo, inclusive, já ensinou como fake aula conjuntivite! Não ensinei nada! Ensinou sim, tá? E se vocês procurarem, tem! Ó, tá rolando cobertura de Masterchef, né amiga? Isso aí, gente! Tá rolando cobertura de Masterchef para oreladores! Vai ter especial esse mês também! Vai ter especial esse mês com o nosso Desencalhando Fofoqueiro! Vai ter especial esse mês também! Esse eu quero gravar! O ESC! Ah, o ESC Fofoca com as perguntas anônimas que vocês vão mandar! Tô doido pra gravar isso! Sobre nossas vidas, fofocas, opiniões e etc! Não vai ter mais alguma coisa? Vai ter também o nosso de Halloween esse mês ainda de outubro! É verdade! Semana que vem tem Halloween! Você vem fantasiada? Eu venho! E você também, querida! Gente, inclusive, vai rolar uma fantasia em dupla! Qual fantasia vocês acham que eu e o Thiago devem usar? Uma fantasia... A gente já fez, né? A de tapas e beijos! Fez de tapas e beijos! De que dupla a gente vai estar fantasiado, hein? Quem será? Quem será? Que vamos agora! Vamos ver se acertam! Vamos ver se acertam! Olha só! Quero começar com uma fofoca já babadeira, Mona! Tô passada! O que você começou a assistir aí? Ai! Peraí! Vamos ver! A gente tá fofocando isso agora! Eu estou vendo Pinguim no Max! Muito bom! A série do Pinguim! Vai ver, Eduardo! É muito boa! Que Pinguim? Sabe o Pinguim do Batman? É! Eu sei que você não é muito fã do... Eu sei que você não é muito fã do Pinguim do Camarote! Você não é muito fã do Batman, mas a série do Pinguim tá muito boa! Capitalista safado! Capitalista safado sem poder nenhum! Tá muito boa! Que poderia criar Sesc em Gotham City! E não criou! E seu! Bandido! Mas aí a gente tá do lado dos bandidos, né? Coringa, Pinguim... Já comentamos já o filme do Coringa e da Alarquina falando super bem no episódio de quarta! Eu adorei, gente! Assim como a Isabela Buscovi, estou do lado do filme! Tá de costas para o... fez assim pro filme! E tô vendo também, volta por cima, a novela das sete! Tô gostando de mania de você! Essa que é a nova? Essa é a nova! É, tem que ter alguém assistindo, né amiga? Mas... Desculpa, amiga! Tem que ter alguém assistindo, amor! Mas desculpa! A novela do momento não é nenhuma dessas, né? Nenhuma, gente! A novela do momento é... A novela do momento é... Blogueirinha a Feia, gente! Blogueirinha a Feia, tô meu Deus! Olha... Não é hashtag publi, a gente tá amando! Não é! É obcecadas! É muito, 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 muito bom! Eu cheguei no Tiago e eu falei, amiga, assista! Porque não tem nada a ver com novela! Tipo assim, é uma novela! É uma novela! Mas ela não te leva a sério! E é bom por causa disso! Ar cômico, de humor mesmo! Mas tenta se levar a sério! E a Blogueirinha a Feia não se leva a sério! Os atores, sabe? Que não são atores! Os atores! Tem atores! O João Padrão é ator! Ele é ator! É a Globo, não sei o quê! É! Mas tem muita gente que é do elenco da Dia, né? Tem palhaço, né? É! Que é elenco da Dia! Que não é ator! Mas eles não estão se levando a sério, assim como ator! E é o que torna o negócio muito divertido de assistir! Você não acha que eles estão fazendo um bom trabalho? Estão fazendo um ótimo trabalho! Porque é entretenimento puro! Gente! É entretenimento puro, na sua melhor forma! É uma coisa que mistura Diabo Veste Prada, Bete a Feia… Com… Eu acho que Hermes e Renato! Com Hermes e Renato! Não é uma coisa melhor em TV! Com Hermes e Renato, sim! Tipo Sinha Bossa! Sempre Sinha Bossa! É verdade! Quando eu tenho aquela chefe, aí ela humilha a outra e bate nela! E foi criada pelo Rafa, né? Muito bom! Ele tá na direção! É, ele tá dirigindo! Eu juro, você tá muito bom, gente! Gente! A Lorelay é a diretora da empresa da Fox Models! Perfeita! Ela é a Miranda Fox! Ai, gente! Juro! Pra mim! Amo todo mundo! Mas, assim… Quem que eu amei até agora mais? O Fi! O Fi! De Naja! Tá per… Perfeito! Fi! Você está perfeito de Naja! Dá o Oscar pra ela, gente! Eu sou Naja! Dá o troféu imprensa pra ela! Ela tá falando daquele jeitinho! Ai, blogueirinha! E ela debochando da blogueirinha! E a blogueirinha falando cuspindo, assim! Ai, meu sonho trabalhar aqui! Não aguento! O pior, gente, que tem cenas que você vê nas novelas! Tipo, a blogueirinha derrubando café no João Padrão! Pra mim, o melhor é como eles reproduzem todos os clichês de novela! Tirando sarro! Tirando sarro! A trilha, igualzinha! O momento, tipo, cômico, igualzinho! É muito, 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 muito bom, gente! O padrão! Até o padrão entrega! O padrão tá, assim… Muito bom! As drag box de mãe delas! Tudo, tudo! Maravilhoso! O Edu de Duda, tá tudo, gente! Tá um primor! O Edu, que é uma modelo famosa de buço! Não, e o negócio dela mexendo no buço! E ela tá fazendo maldade penteando o bigode! Gente, pelo amor de Deus! Ai, pode dar um prêmio! Isso é uma obra-prima! Quem não tá assistindo, tá perdendo, não tá sabendo apreciar! No final do ano, vai ter o melhores do ano! Já sei que novela vai ganhar, Mona! Desculpa! Blogueirinha feia disparado! Disparado! A Globo chora, viu? A Globo sonha! Tem o nosso selo Cogut, tá? Tem o nosso selo Cogut! Nota 10 na Cogut! Nota 10 na Cogut, gente! Nota 10 na Cogut! Olha só, gente! Sabe o que é nota 10 também? Essa notícia aqui que eu vou trazer pra vocês! Lá vem! Ex-atriz das Pegadinhas da Rede TV! Você viu as Pegadinhas da Rede TV? Pior que sim! Amiga, Pegadinha é ligar na Rede TV, né? Pegadinha é ligar nesse canal! Posso confessar? Gente, bem off! Adoro Pegadinha! Eu amo! Abafo! Eu tenho uma ideia de quadro porra Padinhas! Eu até superei errado! Pegadinha! Ai, imagina! Pegadinha! A Rede TV começa a fazer pegadinha! Gente! Tem uma cara! Tem uma cara! Eu adoro! Eu tenho até aquelas clássicas do Silvio Santos! Eu revejo todas! Amo! Aquela do senta no… Como que é o nome? No colchão de água! Essa é um clássico! Eu amo! As que eu mais amo são as dos elevadores! Amo! 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 Que sai em Fantasma A freira Gente Aquela menina que era propaganda do filme Que ela era possuída e subia na parede Amo, 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 amo É muito bom, a gente não pode passar porque a SBT Processa a gente, senão a gente passava Fofoquinha rápida do SBT SBT tá desesperado por conta de audiência Patrícia vai voltar com a Porta da Esperança Que que é isso? Você não pegou a Porta da Esperança? Nossa, só do desespero A Porta da Esperança Isso é uma coisa que com certeza seu pai e sua mãe pegaram É aquele que todo mundo tem que entrar no mesmo Coisinha, não Não, isso é a tentação, amiga Ó, as mais velhas vão lembrar Eu era muito nova, então eu lembro por cima Gente, é velho teu negócio Se eu era nova Que que negócio é esse? Não, Mona Eu não lembro direito, era Olha o ageismo Mas pra vocês verem como é antiga essa história Eu era jovem, eu era criança Sabe o que eu lembrei esses dias? Primeira televisão que teve em casa Que era a TV da minha avó Era pra TV branca? Era pra TV branca Meu Deus, você pegou aquele momento da virada Não, não peguei a virada É que a gente não tinha condições Você não pegou a virada pro... Não, amor, eu nasci e já existia a TV colorida Também não força Não me irrita Mas a gente era ó Fez assim por orçamento Então a TV que vocês tinham era preta e branca? A primeira que eu vi era a PB Que era da minha avó E depois logo trocou pra colorida Mas é o assunto, não é isso? O Silvio Santos tinha aquela coisa A primeira TV que eu tinha Só pra lembrar Que eu lembro que a primeira que eu tinha Era de botão Era, mas era Eu tive a que era junto com o VHS Lembra dessa TV? Que era embutida com o VHS Era uma TV dois em um É, eu lembro dessa TV Teve também a cultura nos anos 90 Da TV da sala E a TVzinha Oito polegadas da cozinha Sua mãe teve? Não Minha mãe teve Minha mãe é contra a televisão na cozinha, sabia? É, não, mas não fazia o menor sentido, amiga Mas hoje em dia você é a favor? Não, eu não tenho TV nem no quarto Tem gente que tem banheiro até Ah, não precisa Pra ver o que, gente? Pra criar Como que é o nome? Não, no... Como que é? Eu ia falar fimose no cu, não é? Pra criar... Ah, é muito tempo no vaso, hemorróida Hemorróida, Mona Que é uma das coisas que... Ou a televisão na... Não precisa, né? No banheiro Mas antigamente, vocês que eram crianças nos anos 90 Vão lembrar Tinha a TVzinha de cozinha Que era oito polegadas, sei lá E eu acho tudo televisão na cozinha, gente Eu acho tudo Eu teria na minha Você acha? Você teria? Eu teria na minha Pra ficar vendo o quê? Clipe de divas Cozinhando, vendo clipe de divas Quando eu tô lavando o louço, eu coloco um vídeo Eu tô arrumando ali a cozinha, eu coloco um vídeo Eu faço isso também, amiga Então, porra, porque eu não coloco uma televisão? Ah, não sei Eu acho que tem que, ó Menos telas Uma vida com menos telas Só a favor Mas a notícia... Ah, não Isso eu tava escrevendo que era a porta da esperança Ah, é verdade Isso quando eu cheguei na notícia O Silvio Santos tinha aquele negócio que ficava dando coisa pras pessoas Que era o... Dinheiro É, dinheiro e prêmios E aí tinha um quadro que chamava a porta da esperança A pessoa ia lá e falava assim Ah, quero uma bicicleta E aí ficava ali enrolando meia hora Humilhando, né? Humilhando a pessoa Até que vamos abrir a porta da esperança E aí abria E tinha bicicleta ou não tinha Tem um vídeo famoso Ah, eu acho que eu lembro disso Será que eu peguei um pouco? Que é o da menina que queria conhecer a Gretchen Ah, a Gretchen A Gretchen que inclusive agora tá Fez 67, né? E falou Sou velha mesmo Desculpa, filho Todo mundo sabe Ela é velha e careca Ela mostrou a careca também Ah, eu vi Nessa semana Pesado E aí a menina queria conhecer a Gretchen A Gretchen sai da porta da esperança E começa a dançar E aí a menina fica passada Eu já vi esse vídeo Aham Era isso que era a porta da esperança Mas voltando ao assunto Ex-atriz das pegadinhas da RedeTV Não é? Da SBT Retira costelas Retira costela? Tirou a costela Pra quê? E tenta leiloar as costelas Para seus assinantes Gente, mas a costela é uma coisa Você pode tirar assim? Tipo um casaco? Amiga, antigamente Tinha uma fake news Aproveitando que as fake news Sobre celebridades estão na moda Tinha uma fake news Que a Thalia tinha tirado as costelas Por isso que ela tinha a cintura fina Tinha mesmo Você se lembra? De mais celebridade Eu já lembro que tinha essa fofoca Acho que era Eu não lembro mais quem que tinha A própria Andressa Urá Que vai ter coisa da Andressa hoje Também Tinha essa história Mas não foi nenhuma delas não Foi a catarinense Luisa Marcato Mona Contou no Instagram Que fez uma cirurgia Pra lá de arriscada Gente, arriscada Isso aí é Só te ler o nome Gente, eu estou contando uma notícia Não estou dando uma ideia Tá parecendo que eu tô dando uma ideia? Não, né? Eu tô pensando Não Isso aí é denúncia No sentido de denúncia Ela retirou duas costelas Para ficar com a cintura mais fina E alçar o bumbum Meu Deus A ex-atriz da RedeTV Meu Deus Ainda tentou leiloar o material Que material? Os ossos? As duas costelas, amor Ela queria leiloar Você entende o absurdo dessa notícia? Uma pessoa quis leiloar as costelas Que ela tirou? Olha onde a gente chegou, gente Meu Deus Olha onde a gente chegou Ah, e qual foi a oferta que deram? E aí, não Mas ela foi impedida 50 reais do nada 50 reais Mas ela foi impedida pelo hospital É óbvio, né? Porra Sou muito vaidosa E tirei a costela Para ficar com a cintura mais fina Você é maluca Não é vaidosa É doida, olha Luísa disse que recebeu primeiramente Vários pedidos de assinantes Do conteúdo dela Que queriam comprar as costelas Gente, vai num restaurante Comer uma costela Ela chegou Com uma costelinha, né? Tem uma daqueles restaurantes Que é super Ai, Mona Adoro Adoro E a costelinha Pelo menos na minha casa Que meu pai não tem mais churrasqueira Ele era super churrasqueiro A costela era aquele drama Que era o dia inteiro Assando a porra da costela Naquele papel laminado Dava seis da tarde Tava todo mundo bêbado Comia a costela Nem lembrava o gosto mais Porque eu tava o dia inteiro assando Mas vale a pena A gente costela e cupim Tem que, ó Horas e horas Eu amo o cupim Nossa A gente desfia depois Coloca no arroz No macarrão O cupim Do restaurante do Fogaça Do... É Não é do sal O outro Do Jamile Ó É um luxo E aí Ela pensou até em fazer O leilão das costelas Iria no leilão das costelas Eu não Faria uma oferta No leilão das costelas Se fosse com barbecue A barbecue, né gente A barbecue mata A barbecue, é Você é a barbecue A costela com barbecue Mas o material, no entanto Não pôde ser retirado do hospital Porque o quê? Apesar de tudo O Brasil ainda é um país sério Entendeu? Não pode fazer essas Uma apagaiada Mais ou menos, né gente Apesar de tudo Então Infelizmente aí A Luísa Marcato Não conseguiu Leiluar as ribs dela Caramba As ribs As ribs dela Sem molho barbecue É isso Gostou? Tô abismada? Não Quem gostou Dobrou o apoio Quem gostou Dobrou o apoio Ninguém vai dobrar Gente, eu tô abismada Monas Pra qual que eu vou? Será que eu já vou? Eu vou pra tendência Vai pro barraco Pro barraco Ou pra tendência Vou na tendência A Maju e a Poliana Estão precisando de pauta domingo Gente Rapidinho, desculpa Eu tô falando demais hoje Não, pode falar Não podemos deixar passar batido Morreu o Cid Moreira, né Mona? Gente, eu vi isso no caminho agora Que tristeza, né? Pois é Quantos Boa Noite Já escutamos dele, né? Eu, você, nenhum, né? Quando você começou a ver TV Ele já tinha saído do ar É verdade Acho que eu peguei demais Do Fantástico Você chegou a pegar o Mr. M? Opa, amor E minha mãe tem até foto Com o Mr. M Mentira Juro, minha mãe tem foto Ele foi na empresa Que ela trabalha Mas era o Mr. M Ou era aquele Mr. N Que era o alternativo Que ia É a maior dúvida Da minha mãe até hoje também É ele sim A gente tem essa foto Quase assim É uma história Sempre essa foto Juro pra você Juro, a gente fala disso sempre Ah, enfim Mr. M Nossa, eu peguei muito Mr. M Muito, é verdade Lembro do Cid Moreira Muito por causa do Fantástico E, Mona, eu fiquei passada Com a informação Gente, Cid Moreira Era um dos pioneiros da TV Morrei logo depois do Silvio Também que era um dos pioneiros da TV É E ele era um senhorzinho De 97 anos Agora que morreu E ele foi o primeiro Apresentador do Jornal Nacional Foi o primeiro Foi o primeiro apresentador Jornal Nacional Ficou 30 anos lá E ele ficou famoso também Porque ele gravava os CDs da Bíblia Nos anos 90 E você sabe o que eu descobri? Você sabe quanto ele vendeu? 60 milhões De álbuns da Bíblia ele vendeu 60 milhões Eita porra Tem artista aí que sonha com esse número Muitos Muitos que sonham Muitos Mas enfim, a notícia era A notícia na verdade, amiga É Sobre tendências Como eu sempre falo Esse podcast está à frente Acho que do mundo À frente, ponto Ponto À frente, ponto Ponto Cuhunters eu chamo até É caçadores de cu Cuhunters Caçadores de cu E mais uma vez Eu venho trazer aqui um tópico Que tá rondando a internet Iiii E eu juro pra você Comecei a comentar com várias pessoas Ninguém tava ligado sobre isso Então eu tô sentindo que Mais uma vez Ninguém tava ligado Estamos na frente Eu procurei matérias Não tem matéria sobre isso ainda Agora vai ter Amanhã vai ter Eu juro pra você Não tem nenhum portal grande fazendo Amanhã vai ter Qual que é a pauta? Importante Pra vocês aí, ó Homens, mulheres Que são adeptos Do De uma coisa que mudou O ano 2010 Nossa, então Já é antiga, né? Mudou 2010 ali Vou falar 2010 A década, tá? Ah, tá A década de 2010 e 2020 Teve uma mudança Ela tá falando sério Aham Teve uma mudança ali Num visagismo Que impactou Visagismo é coisa de cabelo, né? É, num visagismo Que mudou Acho que a percepção De muitas pessoas Sobre o que era bonito ou não Ih, lá vem coisa feia Fala logo, Eduardo Meu Deus Que agonia Que é o degradê, gente O degradê Ah, isso não tinha nem que ter começado, né? Você teve? Ah, por isso que você diminuiu o degradê hoje, né? Você veio mais cara aqui Ah, amiga No uso não Eu achei que fosse coloração, amiga Não máquina Eu também faço degradê Mas se fuder Você nunca fez degradê? Olha, eu tô O vídeo passado Eu tô de degradê Pois é Eu achei que fosse de cor, viado Não, degradê E assim A gente se chama Quando é feio Na minha casa Se chama carinhosamente De desgracê Desgracê Que deu errado De desgracê É o desgracê E aí, gente Eu vou abrir agora Um grande tópico Se há variações sobre isso Tá Se vocês se lembram Se vocês se lembram bem aí 2010 A gente 2009 A gente teve uma febre De Justin Bieber Teve E colírios capricho Teve E emos A gente teve uma febre Daquelas franjinhas Lembra? Lembro Todo mundo Aquela franjinha grande Chapinha na cabeça Era uma tortura Eu passava muito óleo De pontas duplas Pra fazer aquilo Era óleo de ponta dupla E depois a chapinha Ela teve franjaneismo Aí vinha aquele A fumaça assim Na chapinha Queimando Olha, e seu cabelo É bonito hoje, né? Não conseguiu destruir Então, não sei como Não conseguiu Não sei como Mas eu fiz tudo isso Que é forte É, e era um capacete, né? Só que aí Eu lembro que mais ou menos Eu acho que em 2012 Eu acho que foi 2012 Com o fim do mundo Veio o degradê Foi, tá vendo? O mundo não acabou Eu juro, gente Pra conversar aqui Eu fui fazer isso tudo de campo Eu fui conversar com três barbeiros Pra entender um antes e depois E eles falam que realmente Teve um momento Que chegou o degradê Quem foi o culpado, será? Que assim É, eles falaram Que teve um momento Que teve uma virada Todo mundo queria fazer degradê Que era o tal corte militar Corte militar, é Corte militar Veio a tendência militar Eu já ia no barbeiro fazia E eu já tava com o Bolsonaro É E aí E aí eu sei que todo mundo Queria fazer a porra do degradê Eu fiz muito E foi uma coisa Que se manteve Até agora Até agora a gente faz A gente ainda faz muito degradê Não tem nem como mentir Tá no vídeo Não tem como mentir Exatamente O degradê Chega numa barbearia Todo mundo faz a porra do degradê Barbeiro já tem degradê Todo mundo quer um degradê O barbeiro tem um degradê Todo mundo chega fazendo degradê Uma criança Um velho Uma sapatão Um sapatão Todo mundo faz degradê E o babado é Vai acabar? O degradê vai acabar Ah não, não tô preparada Diz que é o fim do degradê Você tá no seu fim do degradê? Eu não A internet Decretou o fim do degradê Ai, tô com medo agora Que cabelo que eu vou usar, Mona? Até cair o resto? Gente, eu Um degradê E uma água E uma mamada Não se nega a ninguém Então eu sinto que Metade de mim é um degradê As donas de salão Tão nervosa agora Bixa, eu fui contar Eu fui contar isso Pro meu barbeiro Ele quase passou A zero da minha cabeça toda Confuncionou Quase convulsionou Samuel queria me matar Não fale isso no programa Ele falou Não fale disso no programa Nossa, eu fui falar Pro Samuel e o Pedro Eles Cala a boca, Mona Não divulga Mas enfim O negócio é Que tá rolando uma trend No tico e toco No tic-teco Que é sobre o fim do degradê Tem uma música de funk Já tem vídeo no tec-tec-tec-tec-teco? Tem uma música Chama A gente Lembra dessa música? Qual? A gente brigou A gente brigou Lembra desse funk, Ariel? A gente brigou Coloca Não vai tocar Porque o vídeo vai cair Eu queria brincar com a sorte Mas aí Eu acho que a gente pode Quer botar um trechinho? Ó, primeiro Não, antes da play No vídeo Vou abalar aqui antes Vai, antes da play Que aí eu vou mostrar As tem os vídeos E vou aqui também Abalar um pouco sobre Porque conversando com os barbeiros Eu fui, já cheguei Você acredita no fim do degradê? Mostrei a trend pra eles E falei, ó Tá rolando uma trend Que o degradê tá acabando Seríssimo Tem homens Eu tô falando sério Tem homens Que eles falam Então assim, ó Eu fui um refém do degradê Há 12 anos E eu consegui me livrar Disso agora E aí deixou crescer Hoje em dia, né? Hoje em dia Todo mundo tem uma jornada, né? Todo mundo tem uma jornada Se você Eu fico impressionado na internet Se você não superou uma coisa Você não é ninguém Exato Gente, tem gente Que não precisou superar nada E tá tudo bem Você é válido Não é? Você existe E é válido Ai, não, aqui Eu me lembro Que eu tinha o encravada Quando eu tinha 12 anos E superei Não faz rios disso Não faz, tá? Tem homens aí Se liberando do degradê Que eles estão deixando O cabelo crescer E aí agora Tão se vendo mais bonito Com o cabelo grande Não, eu que vou dizer Se estão mais bonitos ou não Exatamente Não se deve falar A gente que vai falar Da aparência das pessoas Porém Só que tem gente Que eu tô observando Que não era bonita Com o degradê Só que ninguém avisou E aí agora Ela tá se vendo e falando Ah, não era nem Pra eu ter feito nunca Na vida degradê Não é a gente, né? Não, a gente é linda Eu sou linda de degradê A gente fala Vai falar contrário Ai, tem que parar Não vou Não vou, gente Não vou Eu sou linda de degradê Mas aí o meu arpeiro Falou uma coisa Que entrou muito na minha cabeça Atualizou o degradê Não, também Mas ele falou Que o degradê é muito viciante Porque ele te dá Uma sensação De que você tá com o cabelo limpo Que você tá arrumado Não, você fica com a cara Arrumada imediatamente A cara arrumada É Então parece que tá feito Parece que acabou de sair realmente do salão Então dá essa cara Ele fala até que chega muita gente lá O Samuel Beijo, Samuel Beijo Ele falou que muita gente vai lá E falar Eu fui fazer uma entrevista de emprego E a galera não gostou do meu cabelo Como que tá grande Isso é um pouco errado, né? Ele falou Isso é muito errado Mas infelizmente acontece E as pessoas chegam aqui Falando isso pra mim Eu tô cortando degradê Às vezes Pra tá com uma cara De que tá arrumado E como também ele falou Que degradê O fim do degradê Isso é a pauta de branco Que pessoas pretas Que tem cabelo crespo Tipo, vão pra sempre usar degradê Ainda mais pessoas que são Aquelas mais carecas, sabe? Isso não vai sair de moda nunca Isso é a pauta de branco, sabe? Mas é realmente uma discussão de branco mesmo E que deixa o cabelo Aquele cabelo grande Aí mostra Não, deixei meu cabelo grande Aquele repartido de agora Que é aqui no meio Que eu odeio Mônia, como que voltou esse cabelo Detesto O cabelo Que na década de 90 Chamava Bucetildes Não tem esse cabelo, gente Sabe o daqui assim? Eu não gosto O famoso cabelo Daquela rede de lanchonete É, virou do jovem Hoje em dia É meio K-pop Acho que era os idols Que estavam muito usando isso E o Leonardo DiCaprio O Keanu Reeves Aquele que morreu Que era lindo O River Fênix O irmão Que voltou isso aí Mas aí como o Samuel Quero um cabelo de branco também Só que o Samuel me falou O degradê Ele não vai acabar Porque ele foi se adaptando Tipo, hoje em dia Voltou aquele mullet, né? Que a gente detesta também Eu pelo menos detesto Não, gente Tanta coisa pra voltar O Ariel gosta, ó Ah, e eu não gosto muito Não do mullet Mas ele falou Que assim, ó O mullet voltou Mas voltou com degradê Que piorou É, aí tudo Todos os cortes novos Praticamente que tem hoje em dia Tem degradê Então eles voltam Mas tudo com degradê O degradê não vai a parada Você falando de tendência Eu andando pelo bairro Que eu vejo de gay Com mullet degradê Tá na hora de parar Parece um monte de gambá, amor É, mullet com low fade Mullet com fade rive Outro dia eu vi uma na rua Eu tava com a baguete Quase batendo a cabeça dela Que eu achei que era um rato em cima Não, era o cabelo dela Aqui, ó Com mulletzinho E aqui raspado do lado, gente Na época isso não era bonito não Vamos analisar aí, né, gente? Vai entrar o que agora? Um degradê que saiu de moda? Não sei em qual ordem que tá Vamos ver Vamos ver Ai, a música, para! Mas você lembrou já a música? Já A gente brigou Ai, a música cantando Ai, depois mostra Por que ele tem que fazer essas caras, gente? Entendeu? Ele mostra primeiro a pessoa com degradê E depois a pessoa sem o degradê Ah, antes tava com, depois sem Peraí, volta Inferno Ó, aí você percebeu Ele tá com degradê Tá com degradê Desgracei É, e aí ele vai tirar E vai mostrar ele sem o degradê Mas ele botou uma peruca? Deixa o cabelo crescer Ah, cresceu, contei Ué, gente Eu achei que cresceu na hora O cabelo me dá esse produto E o meu, assim Juro, o meu cabelo, gente Em 10 dias ele tá assim já grande Ah, amiga, mas é que você usa curto, né? Aí aparece mais rápido Que cresceu Eu fiquei passando E aí, ó, tem mais Tem vários Tem vários Tem vários aí, né, Ariel? Ih, ó, ó lá Ó, mais um com degradê Vamos ver Ó Esse é um que, na minha opinião Fica melhor com degradê Vê de novo aí, ó Ah, eu gosto sem Não, desculpa Eu gosto sem, desculpa Não, não, não Ah, não, vou discordar Não Eu gosto sem Esse daí fica melhor com degradê Ó, esse com degradê Vamos ver se ele fica melhor sem degradê Vamos ver se ele fica melhor, né? Esse eu gostei Mas ainda tem um degradê na lateral Tem um degradê Isso é degradê Isso é degradê, desculpa Isso é degradê Só deixou seu cabelo crescer, mona É Você cortava ele careca Não tirou o degradê E você deixou ele crescer É, não tirou o degradê Então, tipo, você não tirou o degradê, mona Você só era careca, porra Aí ele pegou uma foto que ele tava derrubado também Pra mostrar que ficou melhor depois Entendeu? Mas ele só deixou o cabelo crescer, porra Nossa, mas nem a pau que ia ter um cabelo pra secar Mais um, coloca aí Mais, Ariel Vamos ver o próximo Vamos ver Degradê Mori, só padrão, né? É João Padrão Horrível Sem degradê, gente Desculpa Tem gente que tem que se perceber Desculpa, gente Essa mona ficou parecendo com a que ela ganhou a fazenda Tá parecendo os personagens da urzupadora Ó, eu gosto muito Olha com degradê Que sabor, gente É, não Você hablou Com degradê era melhor Para, para, para Com degradê era melhor Até o que tá acontecendo São muitas das namoradas Vindo a público falar Que elas tão forçando os namorados A deixar o cabelo crescer As meninas também estão cansadas do degradê nos namorados E maridos Te fala, é importante, urgente Você viu o que eu falei Mulher, as pautas dos gays não vão chegar Eu acho que isso aí não Mas olha Ah, gente Você brigou com o seu barbeiro aí Desculpa Ai Que que é isso, gente? Não, olha o antes É que eu tenho uma coisa, amiga Tá tudo Não, isso tá tudo Ai, amiga Eu adoro um monte de cabelo Pausa, pausa Não, pausa Ai Você gosta de como tá desse jeito? Gosto Bastante de cabelo Tipo, não, calma O degradê da barba Sem o degradê no cabelo Não, tem um erro na barba Gente, aí é o jogo de sete erros Tem um erro na barba Que é Ela, pra mim Tinha que ter um acabamento mais natural Um pouco Porra Tá muito desenhado Porra Mas eu iria Mas o degradê acompanhando a costeleta Gente, isso aí pra mim tá agonia Parece que pintou a costeleta Não tá legal Não, amiga Você tem um ponto Desculpa Vai forçar mais Sabe o que eu gosto de costeleta? Eu gosto de um acabamento mais natural Tipo, com o degradê É Não Assim, ó Como tá bem, ó Gente, o degradê é uma prisão Não, a sua tá zero A sua costeleta Mas aí aqui é a lateral da barba Faz o degradê na barba É verdade Com a A gente nunca vai se livrar do degradê Ó, mais uma Não, não tira o degradê Que delícia de homem, gente Não, não tira Não, eu não quero ver Pausa, pausa Eu não quero ver Ah Ah Tá entendendo? Desculpa, gente Vai ter gente comentando Vai ter uma Acho que vai ter uma Ampa frente Que é a favor do cabelo grande Ai, amiga Michelle's, né? Tem pessoas e pessoas Eu acho que teve exemplo Que a gente mostrou Que ficou bonito Com o cabelo grande Só teve um Você não gostou de nenhum Acho que foi um dos primeiros segundos Gente, este homem Homem Como é que ele chama? Ô, fio Você é do degradê Tem gente que é do degradê Não é? Você não pode fazer piorias, gente Só melhorias Eu acho também, ó Degradê Ah Ai, pareceu o Eliezer Parecendo o Eliezer Amona, gente Vamos parar com essa trend Desculpa Não, ó Me conte uma foca É contra Essa trend A gente brigou Total Brigou com o barbeiro, né? Porque tá piorando Ai, ele aí Olha ele de degradê Que bonito E aí tem até Uma gay Aí as Zacarias Os Zacarias Zacarias Tem uma gay Que deu o recado O vídeo viralizou Deixa eu ver se ela tem Cara de cabeleireira Acabou o degradê Deixa eu ver É oficial Acabou o degradê Cara de cabeleireira Exatamente, gente É que tá em alta Pra cabelo masculino Olha Masculino? Eu mesmo cortei, tá? Olha isso Aí é o problema Vamos parar Não, tá aí o problema Tem que fazer degradê nela Desculpa Ela não ficaria melhor Com degradê? Amiga, não sei se ela ficaria melhor Para É piada Isso é super anos 90 Não gosto Dessa costelita grande Desculpa Qual? Peraí que vai voltar Ah, eu gosto Pode fazer na tesoura Como esse corte aqui Ai, olha Que dedizão É, é tudo banco de imagem Esses boys, né? Olha lá Amor No laque Ela tá parecendo a Miranda Fox Não é? Olha a Lorelai Uma dica pra Miranda Fox Fazer de cabelo Pra pentear e estilizar Vou mostrar outros exemplos Aí, ó Tá vendo? É igual o primeiro, esse? É Ó, sempre estilizado Igual Pode estilizar Ai, gente Se eu deixo meu cabelo assim Isso aí não é Brasil Desculpa Isso é tudo gringo, amiga Não, se eu corto meu cabelo assim É a mesma coisa que não cortar meu cabelo, gente É Vou sair nervoso da barbearia E eu tava brincando Deixa a gay fazer o dela Não, claro, claro Ficou claro, né? Mas assim, gente Eu acho que isso Agora, parafraseando o Samuel O que Samuel me disse Samuel me falou Samuel, seu barbeiro Meu barbeiro, cabeleireiro Talentosíssimo Talentosíssimo Corta lá em Osasco Um beijo Um beijuosa E ele falou que Se fechar o TikTok Essa pauta acaba Mas é claro Eu tô aqui Há quanto tempo Falando isso, gente Ele falou Mona, eu não vou parar de cortar Degrader As periferias Nunca vão parar E pode ter até uma coisa Talvez gente rica Que A Mona é totalmente elitista É E muita Cabelo de gente branca Não sei lá E tipo Talvez eles não querem mais se parecer Com essa pessoa da massa Que todo mundo corta Também acho Também acho Nossa Samuel foi preciso na análise dele Mona É uma pauta branca e elitista mesmo Não, não é assim Você não esperava Que no final Não é esse lacre todo Calma lá Não é esse lacre todo O pouco é, amiga Não, calma lá Um pouco é Mas assim Ficou um pouco Não, total Mas ok, gente A gente só tava querendo saber Se ia cair ou não o degradê Não vai cair Mas tem uma tendência nova De abrir mão do degradê Ai não Gosto peludinho Nos pelos pubianos Não, peludinho Sabe que pelo pubiano É assunto polêmico, né? Ah é? Vou te surpreender Porque eu tenho uma notícia Sobre isso agora Sobre pelo pubiano Quem passou você puxar Ai meu Deus, gente Alguns amam Outros odeiam Os polêmicos pelos pubianos Você ama ou odeia? Pelo pubiano? Eu gosto Eu gosto também, gente Eu gosto de um Ai, quando pega no dente, sabe? Ai, que novo Sabe? Quando tira aqui Aquele enroladinho do dente É isso aí, não Só queria lançar essa polêmica Pra saber sobre Eu vi que teve uma matéria sobre isso Teve Como é que chama? Matéria séria Tomou a internet Tomou a internet Gente, eu gosto de pelo pubiano Acho que fica bonito Gente, o Twitter tá voltando logo menos Pode segurar essa pauta Já, já a gente volta com isso, né? Ai, eu nem te falei, né? Que eu fui com você no Blue Sky Como assim? Saiu do Blue Sky? Não que eu não saí Mas eu não entro Acho que eu twittei Blue Sky pouco Pouquíssimo Quase nada, amiga Amiga, nada me interessa lá Não me pegou Eu realmente tô naquela Ai, vovó O Twitter vai voltar logo menos Você vai voltar? Não, acho que com o Twitter voltando Eu voltaria pro Twitter Gente, não vou voltar Vai, ela vai Não vou voltar Ela vai O Twitter pra mim É tipo um ex-namorado ruim Ai, por isso que eu volto Passou um tempo Por isso que eu volto Não, para de voltar Passou um tempo Eu só lembro a parte ruim dele Eu nem lembro a parte boa mais Ai, mas do namorado ruim No sexo é o melhor Então, esse que é o problema É tóxica essa rede Eu tô do lado do Alexandre de Moraes Eu também Por isso que vão pagar e vai voltar Ah, espero que não Não vai me fazer falta, não Amiga, sabe o que tava rolando aí na internet também? Hã? A geração Zé Tô falando mal das gerações, né? Ah, e toda semana aí Paola Carozélia Mas eu acho que muita gente vai concordar Que acompanha a gente, viu? Paola é uma das maiores chefes do país Ela é argentina Mas mora há muitos anos no Brasil Muitos, né? Paola é praticamente brasileira, né? Vamos dar o título cidadã brasileira pra ela? Se ela não tem, pode dar Uma brasileira grandona Uma excelente mulher Uma mulher incrível Com ideias pra frente Restaurantes bons Programa no GNT? Mais ou menos Mas ela disse que Mora, eu fiquei passada Não, deixa isso Eu falo na quarta-feira Temos uma geração Que curte vídeos de comida Mas não cozinha O que você acha dessa afirmação da Paola? Eu acho que ela tá certa Eu também acho que ela tá certa Eu mesmo sendo essa pessoa Eu conheço muita gente Que maratona Vídeos e vídeos de receita Mas não sabe cozinhar nada Amiga, eu assisto Programa de receita o dia inteiro Se deixar E não cozinha nada Da Globo Da GNT Da SBT De todos Eu não faço Que inclusive é o exemplo que ela dá Eu não faço um ovo frito Mas você sabe? Se precisar Eu sei que eu não sou tonta Mas eu não faço, mano Eu não cozinho nada Não tenho orgulho disso De manhã você não faz ovo? Você não come ovo de manhã? Às vezes eu faço um ovo mexido Mas eu como granola de manhã Ou como pão Pão com geleia, manteiga Um pão integral Não? Não O que você come de manhã? Pão com ovo mexido Todos os dias Todos os dias? Você não enjoa? Quando não é mexido Tipo frito Vamos lá Eu faço frito Não, eu faço ele mexido frito Quando eu não faço mexido frito Eu cozinho ele Eu cozinho o ovo Tipo você Pra variar Cozinho ele E misturo com creme de ricota Uma delícia Ah, que delícia E aí fica tipo Ovo com E aí amasso ele com colher, sabe? Ah, e ficou uma pastinha É, se não faço ele mexido Aí eu deixo ele Eu faço dois Sempre dois Aí deixo ele sem mexer Só abertinho, sabe? Aí você deixa ele só abertinho Aí depois frita um queijo Pra colocar ali junto Ah, que delícia, amiga Mô, na coisinha básica Esse story você nunca fez Do seu café da manhã Eu fazia Quando eu era animada, né? Mas eu faço todo dia De café da manhã Cada manhã assim Parabéns, olha lá Minimamente café da manhã A pessoa tem que fazer Eu não faço Não, tipo Eu não cozinho no almoço Quase nunca Eu como no quilo Mas É, não Eu como marmita Pronta, né? No almoço Mas café da manhã Todo dia eu faço E todo dia eu compro pão Na padaria da rua da minha casa Todos os dias Ai, que bonitinha Que senhorinha, gente Você vai de lenço Comprar o pão? Com aquele lenço Que a gente usa Fechadinho Eu gosto do pão Com ovo O ovo frito Mais do que o mexido Mas qual? Porque aí eu vou molhando Molha Molinho É, porque aí eu vou molhando O pão na gema molinha Ah, você não gosta Que mexe o ovo A clara com a gema É, eu gosto dele frito Ele é abertinho Aí eu vou molhando Mas se ele tiver mexido Também você gosta Também, ovo é ovo Ovo é ovo E também gosto do quente Que você não gosta, né? E do omelete Se ele tiver todo misturado Também todo amarelão Também ok Salsinha, tomatinho Eu adoro Já é uma delícia Mas a Paola falou Temos uma geração Que curte muito vídeos de comida E é verdade A gente adora ver Tem tanto programa de comida, né? A Globo vai fazer A segunda temporada agora Do... Do quê? Do Masterchef da Globo Ah, sim, sim, sim É tipo da Globo Só que é da Band Só que da Band Quer dizer É tipo da Band Só que é da Globo É tipo da Band Só que da Globo Eu amo E ela fala Mas não cozinha Temos uma geração Que consome E aqui que é Pra mim Aqui que é a polêmica Que consome vídeos De influencers Na gastronomia Mas fala Não sem fazer um ovo frito Acabei de falar isso Eu adoro vídeo de receita Quando é assim A pessoa vai fazer Um macarrão Com pato Aí a pessoa vai Gostoso É, aí a pessoa vai lá E comenta Eu adoro pato Ah, eu posso fazer com ovo? Não, é que você vai fazer Aqui em casa Eu posso fazer com ricota? Você faz o seguinte Você pega o pato Deixa na sua casa Quando ele botar o ovo Você faz com ovo Eu ia responder assim Não, pô É com pato Entendeu? Porque eu não tenho mais paciência Pra internet Tá, continuando Era só isso E aí ela fala Que se produz muito conteúdo Sobre gastronomia Mas pouco se cozinha E eu acho Que o que tem acontecido Por causa das redes sociais É isso A gente vê muitas coisas Vive muito mundo virtual E no real não vive É Então vê coisa de comida Não cozinha Vê coisa do seu que lá Não viaja Vê coisa do seu que lá Não faz nada no mundo real mais Só faz na internet É Uma pena Ai, mas gente Cozinar é tão bom De não se cozinhar Pra pessoas que você gosta Na minha casa nova Eu criei isso Nossa, tá muito expectativa Gente, essa cara dele Ele tá prometendo Toda coisa Ai, que na minha casa nova Eu vou gravar Não sei aonde Eu vou receber pessoas Eu vou cozinhar Nossa, você vai mudar de vida, né? Eu vou, exatamente Você vai nascer de novo Você nunca pensou Quando vai acontecer uma coisa Na sua vida Você vai lá e bota várias coisas Pra fazer junto Ah, não Que segunda-feira Eu vou Então, na minha casa nova Eu vou cozinhar E vou E vou fazer Conteúdos de gastronomia Se prepara, Paola Cada uma, gente Vocês vão ver Vocês vão me ver No Masterchef Amadores Presta atenção Gente, falando em segunda temporada Vai rolar do Estrelas da Casa, né? Que programa que é esse? É, vai estrear agora, gente A primeira temporada Eles vão testar Pra ver se funciona A primeira temporada Diz que pode dar certo Você sabe que é estrela Da casa, né? É estrela da casa Que é só uma Que é a Ana Clara Gente Mora, quem vai fazer Segunda temporada De um programa Que não deu audiência? É a Globo, né? Pelo que eu tô entendendo É, eu vi uma matéria Até da UOL Ai, gente Desculpa quem fez essa matéria Mas era assim Apelativa É o segundo reality Mais assistido do Brasil Qual que é o primeiro? É BBB O Estrela da Casa É o segundo? Não tem concorrência também, né, Amore? As concorrências Que você ainda recorre Que são lixos É, não é a Fazenda É a Fazenda que estreou mal Inclusive Ai, meio truque Parece ser uma matéria Muito truque, não E aí era O número da audiência São sei lá Quantas pessoas no Allianz Não sei o que No Rock in Rio Sinaliza a publi, né? Sinaliza a publi Mas enfim Você viu que no final Rapidamente ganhou O sertanejo, né? Que a gente já tinha falado A gente falou Que o menino ia ganhar Desde o começo, gente Olha Mas enfim Como que vai ser A Globo, né? Passou aí o final De Estrela da Casa Gente Acabou acontecendo No dia 1º de outubro Essa semana, né? E a Ana Clara Anunciou Que a segunda temporada Do reality show musical Vai acontecer Em 2025 Meu Deus Aham, gente Peguei aqui Uma matéria do RD1, tá? Deixa eu ver se tem o nome De quem escreveu Do Paulo Carvalho E o Paulo Carvalho Ele até pontua Algumas coisas Que devem mudar Para a próxima temporada Do Estrela da Casa, né? Já que é um programa Que pra mim Tem muitos erros Sim, tá? Amiga, tem muitos erros Faltam jurados Aham Foi um teste Mais um teste Na verdade Pra Ana Clara, né? Ela já apresentou Outro reality Mas agora Acho que foi um Mais a cara dela Um teste cardíaco É, um teste cardíaco Coitada, mano Mas assim Eu acho que tem também Tem vários fatores, né? Além do que Até o Boninho Caiu com esse reality, né? Caiu com esse reality Então assim Será que volta diferente, Edu? Fala alguma coisa Disso na matéria? Porque tem que mudar tudo, amiga Tem que mudar tudo A gente não sabe Se volta diferente Então O que a gente vai fazer É propor mudanças, né? Porque a gente é o quê? Intrometida Porque a gente é intrometida E a gente vai agora Então até o RD1 Aqui faz algumas propostas Que eu vou falar Boa Que é Tira do ar Mudança Mudança da casa Talvez seja uma boa, né? Acho bem-vindo Ele até fala Que não tem outra casa Amiga, eu acho Que tinha que ser Uma casa com Que fosse mais Uma cara de estúdio Uma cara mais de música Sabe? Um espaço mais conectado Com a arte Eu sei que tinha Instrumento musical E tudo lá Mas algo que você olha E fala Nossa, aqui tem É um espaço de criação De criatividade Exato E no BBB É um espaço de barraco, gente Então era uma casa De convivência É um espaço de convivência Apenas Mas ele até fala aqui Que a casa Não agradou muito Os espectadores Porque vira uma repetição De Big Brother, né? Então a gente até espera Que muitas coisas Sejam replicadas De Big Brother, talvez Que é o que faltou No Estrela da Casa Tipo? Tipo a coisa da convivência, né? Os próprios participantes Eles tentavam focar muito Na coisa da música E esqueciam da convivência Essas dinâmicas de briga E etc Teve algumas tretinhas Só, mas nenhuma Ganhou manchete Nada que gerou entretenimento, né? É verdade, é verdade Nada que foi pra esse lugar Sim Então acho que isso é uma coisa Um elenco disposto também Acho que um problema Dessa edição Foi um pouco do elenco Também Era um elenco Faltava um elenco Mais atrativo, né? Que fala aqui o quê? Os participantes Deixaram de lado a convivência Que é o que eu tava falando E apostaram no lado musical E esqueceram que acima de tudo O reality é de confinamento Ah, Mona Eu fico passada com o seguinte O Brasil Com o tanto de cantor e cantora Que tem Não tinha uma cantora babadeira Daquelas que a voz arrepia, gente? Entendeu? Que mete uma Whitney Sabe aquela que mete a Whitney? Aham Porque é isso que a gente Quer ver na televisão, cara Muita gente também ouviu citando Que queria ver mais da mentoria Queria ver mais com os jurados Isso é o que falta do jurado, pô E será que precisa ter essa convivência toda? Porque se não vai focar nessa convivência Eles precisam ficar confinados? Eles precisam ter essa dinâmica? Eu acho que eles tentaram ser diferentes Porque aí você bota uma mentoria Começa a aparecer o The Voice As pessoas não estavam nem assistindo O pay per view disso Não estavam As pessoas queriam ver essa convivência deles? Não queriam As pessoas queriam mais ver Realmente esse desenvolvimento musical delas Talvez essa mentoria com os jurados Apresentações icônicas e emocionantes A parte mais da composição, exatamente Ficou ruim Os vídeos que divulgavam os singles deles Eu vi os primeiros Depois eu parei de ver também Eram ruins Não pegou a galera Tinha um efeito ruim Quem tentou uma vez Viu uma vez que não era tão legal Pois é E como eles tinham muitas mudanças Uma dinâmica tão confusa O Big Brother pode citar esse luxo de ter isso Porque ele tem anos de audiência É caótico, né? É, mas tem anos de pessoas que são Meio que já apegadas Já sabem como funciona Agora um reality novo Chegar com toda essa dinâmica Em dias diferentes Para um público novo A gente já tinha falado isso lá Desde o começo Que a gente achava que isso era confuso E para o público que está chegando No reality Que não conhece Não entendeu Para colocar isso num calendário Não vai Eu não entendo nem o calendário Do BBB, Eduardo Que dirá esse? Porque num reality novo desse Ela não vai acompanhar fielmente Ela vai ver talvez terça E depois vai ver sexta Ou ela vai ver quinta e segunda Ela não vai ver todos os dias Vai ver uma chamada entre uma novela e outra Uma chamada Uma coisa na internet E nenhuma chamada me atraiu para ver também E eu vejo TV aberta, gente Eu assisto o Globo o dia todo Enfim Nem a chamada ali Muitos erros, né? É, não rolou não Bom, se vamos fazer uma segunda temporada Que acertem os erros, né, gente? E vem coisa por aí Eu li duas notícias, inclusive, sobre 2025 Na Globoplay E aí achei conflitante Fiquei intrigado Porque tem aí Uma fofoca do F5 Dizendo que Sabrina Sato Ganhou um programa E vai apresentar um reality na Globo Ano que vem Tá? Na Globoplay Ela vai apresentar um reality Um reality de relacionamento, Mona Ai, tem pouco, né? Hoje em dia sendo produzido Tá precisando, né? Nossa, não tem reality disso, gente? Veio o primeiro programa da Sabrina Veio antes do da Eliana, né? Qual da Eliana? Então Ai Aliás, olha Posso dizer? Assistir o último, sai a justa Tava bom Eu sou de falar Tava bom Eu assisti o último e tava bom Gostei, gostei Eu vi até que a Jamile tá trabalhando A Jamile tá trabalhando lá, né? Ah, eu vi isso Parabéns, Jamile Eu assisti o último e gostei, amiga Eu só assisti o primeiro da Eliana Quando ela entrou Só o primeiro É, o primeiro eu vi metade e parei de ver Não tava muito legal o primeiro Mas eu vou assistir os novos agora Eu senti que elas Pegaram uma liga melhor agora Eliana dá um show, né? Realmente, ela tem muita Ela é muito boa Ela é muito boa de TV, né? Então ela meio Aquelas Tava indo bem, né? Ela meio come as outras com farofa Que ela é Eliana, né? E ela Os assuntos dela O jeito que ela conta as coisas É muito interessante Tá, preciso assistir Mas tá todo mundo muito bem Ela e a Rita, principalmente Eu adorei Tá, Sabrina vai ganhar um programa, gente O formato é inédito no Brasil, Eduardo E vai se chamar Minha mãe com seu pai Minha mãe com seu pai Mas vai tentar unir a mãe e o pai Calma Já sabemos que Não vai ter casal gay Mais uma vez, né Globo? Parabéns O G de Globoplay não é de gay, né? Não, jamais Porque minha mãe com seu pai Porque não pode ser meu pai com seu pai? Minha mãe com a sua mãe Por que que não pode? Mães e pais solteiros Ah, são solteiros com filhos São confinados E embarcam em uma experiência Em busca de um novo amor Mas passarão por dinâmicas Que podem surpreender O programa é baseado Num formato do Reino Unido Saiu E será produzido em parceria Com a produtora Formata As gravações começam em breve Sabrina segue no Masked Singer Que passará Aí ó Que terá o comando de Eliana Em 2025 Então Eliana morreu com o Masked Singer Mesmo, tá? E o outro programa é O outro reality show Ah, ela não vai fazer Masked Singer? Jurada Mas que apresente a Eliana E o outro programa Quem vai ganhar um programa Na Globoplay também Uma das poucas Uma das poucas Que ainda tinha contrato Com fixo É fixo com a Globo É Débora Seco Ela tem ainda contrato com a Globo? Tinha Tinha até ontem É Débora Seco Que é fã de BBB Será apresentadora De um programa que tem Ó o lacre O Poliamor Como pano de fundo Ah, é Esse vai ter que ir Esse vai ter que ir Tá passada? Esse vai ter É Além disso A Globo também renovou O túnel do amor Gente Tá acompanhando? Não estamos, né? Pois é É isso aí É Débora Seco Um programa de Poliamor E Sabrina Sato Um reality que vai juntar Pessoas que tem filhos Amiga Passada Ariel, abre aí a matéria Pra gente ver a foto Tem até a foto da diva Ó Que diva? Da enfermeira que virou Modelo erótica Ô meu Deus Já tem tanta erotização Dessa profissão Jesus Enfermeira que virou Modelo erótica As enfermeiras revirando aí Você que é enfermeira Comenta Aceita a proposta De 50 mil Para acompanhar Fã em cirurgia Não, não é verdade Estou falando sério Não, não é possível Vamos ver aqui a matéria Não, não é É do Fernando Moreira Um beijo, Fernando Não é possível Não é possível Olha só, gente Ali na Ali Olha Aline Limas É a bolsa de sangue? É, acho que é É um chamate ali É um chamate É o do Rio de Janeiro Que vem naquelas Mate com limão Mate com limão É Ó o mate É o mate de matar Ai, que horror Ai, que horror Aline Limas Deixou a carreira De enfermeira Limas Não gostei também Não é, não Sou contra esse nome Sou contra esse nome também Aline Limas Deixou a carreira De enfermeira De UTI Mora Ai, pausa Tá a imagem No vídeo, Dantas Eu não aguento As extensões Da gata Acaba aqui o cabelo Ah Não dá, gente Não dá Aí o povo Tá se dedicando A acabar com o degradê Tem coisa pior Pra resolver Muito pior Agora os inimigos São outros, gente Tic-tac De mega hair Que fica muito Que tá aqui, ó O degradêzinho Aqui no cabelo Pra uma apresentação Um negócio Se eu usar uma vez Agora, pô, amiga Manutenção Tá faltando a Manu Tá faltando a Manu Tá Ela deixou a carreira De enfermeira de UTI Pra abraçar a de modelo erótica Ah, que bacana Com contas em OnlyFans E Privacy Olha Recentemente, porém Ela viveu um revival Mentira Ela teve que ser Enfermeira de novo Um assinante Ofereceu pra ela 50 mil reais Para que a Aline Acompanhasse uma cirurgia Se te oferecessem 50 mil reais Pra você voltar Pra uma carreira antiga Que você teve Não quero falar De drag queen Iria 50 mil, amiga Pouco É Não paga nem os looks Não é, Mona Nem os cílios Não vale a pena Pois é Dobra o apoio Dobra o apoio Ó A Aline topou Topou Que fofa Nunca pensei Que algo assim Pudesse acontecer Mas quando recebi a proposta Fiquei tentada Era uma boa quantia E além disso Sempre amei Trabalhar com enfermagem Ah que bacana Afirmou a brasileira A decisão de aceitar a proposta Acrescentou a modelo Foi baseada na sua paixão Pela área da saúde E pelo carinho Que recebe dos fãs E o dinheiro não foi né É paixão pela saúde Carinho dos fãs E os 50 mil Foi bônus Para de Ó Aline Você foi pelo dinheiro Querida E tudo bem A operação Foi um sucesso Será que esse cara Operou Eduardo Você não tá ligado Com essa fofoca Tô muito Quem é essa pessoa Olha ele deitado ali Mas Aline recebeu críticas Por publicar fotos Com decote Enquanto acompanhava O assinante Na sala de cirurgia Internautas também questionaram Se a postura de Aline Foi adequada Para alguém com a formação Na área da saúde Não foi amiga Eu acho Não é da minha conta Mas acho que Não achou O topzão vermelho Gente uns peitão E aí Eu queria entender Para de vocês Aí gente O que vocês acham Que ela foi bacana Nessa ideia Ou não Será que é uma nova trend Também Será que é uma nova trend Enfermeira Cara é complicado Eu tenho certeza Que alguém aí Da categoria Ficou irritado com isso Com essa notícia Eu já vou Se me aparece uma podcaster Aprontando essa Eu vou achar normal Né mano Porque é uma galera Já é avacalhada Já é avacalhada Agora Enfermeira é coisa séria Pessoal Sabe que é coisa séria Também Eduardo Eu sei que vocês Não aguentam mais Então vai ser rapidinho Essa tá Casas de apostas Ligadas a Gustavo Lima E Deolane Bezerra Já são consideradas Ilegais Tá O governo federal Vai cair em cima Das casas de apostas Vai sair um monte Do ar gente Então fica até o alerta Pra quem tem algum Dinheirinho Nessas casas de apostas Tira Porque mais de cem Vão sair do ar E aí não sabemos Como vocês vão Recuperar o dinheiro Depois Tá As casas de apostas Ligadas ao cantor Gustavo Lima E a advogada Deolane Bezerra Já estão fora do ar Já são consideradas Ilegais Quer dizer Que são A Vaidbet E a Esportes da Sorte Que são aí citadas Essa aparece bastante A Esportes da Sorte Né Sim Ela patrocina A Vaidbet Patrocina O Corinthians O Grêmio Um monte de time Grande aí Tá Elas estão sendo Investigadas pela Operação Integration A Esportes da Sorte Também patrocina Ah era Esportes da Sorte Não a Vaidbet Patrocina Atlético Paranaense O Bahia O Corinthians E aí o Corinthians Gente Cai ou não cai Hein E o Grêmio O Bahia Que tem um presidente gay Né Sabia É babado Quem tem algum dinheiro E a matéria da Globo Aqui alerta isso Quem tem algum dinheiro Em um desses sites Tem até o dia 10 Hoje é dia 4 Hoje é dia 4 Para tirar o dinheiro A partir do dia 11 de outubro A Anatel Que é a coisa que acompanha As comunicações no país Vai começar o bloqueio E a retirada do site do ar Então assim Eita A hora é agora gente Eu sei que o problema É muito maior Muito mais grave Mas se você tá bobeando Tem um dinheirinho aí Numa dessas plataformas Resgata Porque o governo Vai tirar do ar Tem que ficar ligado né Gente Que a gente sabe Que o povo gosta de jogar Até isso era bom Na blogueirinha A feia Que o Edu fica Jogue com responsabilidade Eles sabem fazer Sabem fazer até publicidade A publicidade da geladeira Ficou perfeita Ficou muito boa Isso aqui é uma aula Para televisão Uma aula para televisão Ficou muito bom Mona você vê os merchan Na Vênus Platinada Não são bem feitos Não quis falar O nome da emissora Foi muito bem feito A blogueirinha fez muito bem Tá chique Mona Muito obrigado Por esse episódio Amém E lembrando Que você pode comentar Aqui embaixo Qual fantasia Eu e o Thiago Devemos usar Para o Halloween Episódio de Halloween Semana que vem E aí É uma fantasia de dupla Qual que vocês sugerem Para a gente usar Ai meu Deus Olha só Esse fim de semana É fim de semana De primeiro turno Das eleições Isso aí Escolha um candidato Comprometido Com os direitos humanos Com as causas sociais Que tem histórico No movimento social Que se preocupe Com a sua cidade Com transporte Com saúde Com educação Com inclusão De pessoas LGBTs Pretas PCDs Então Vota com carinho Não Eu sei que desestimula Muita gente Tá aí Ai não sei nem Se eu vou votar Vai votar Escolhe um candidato Participa Porque você faz A diferença sim Né Tá difícil Tá difícil Mas Vamos acreditar Tá bom Procura mesmo Pesquisa mesmo Pesquisa Esse papinho Você recebe sempre No whatsapp Eu recebi Gente Cada grupo Ai Vota nessa pessoa Que é um amigo meu Que tá precisando É gente boa Eu conheço É da minha família Não sei o que Não quero saber dessa pessoa Quais são as propostas dela O que ela vai trazer Pra cidade Qual a proposta dela De urbanismo Qual a proposta dela Talvez com Transporte público O que ela construiu Até aqui Na jornada dela São pautas urgentes Na cidade Não só nessa Mas em todas Transporte público Moradia Tudo isso Tudo isso Então leve isso em consideração E vai votar Gente É importante Nosso voto faz diferença Tá difícil Mas a gente pode eleger Bons vereadores Boas vereadoras E bons prefeitos também Participa Principalmente você Que é mais jovem Viu A gente precisa de vocês Lá na urna Bora Bom fim de semana Beijo Tchau 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 Tchau